Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Val Gomes, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Neste passo a passo, vou fazer com vocês a segunda parte do tapete Lucy. Este tapete ficou simplesmente maravilhoso! Eu amei o resultado deste tapete, pessoal! Tenho certeza que você vai amar fazer este pico, esta carreira de pontos V cheios. Ficou assim, maravilhoso! Olha que lindo que ficou! Esta peça que vocês estão vendo, ela ficou com 70 cm de comprimento e 44 cm de largura, trabalhando com o barbante número 6 nas cores cru e mostarda. E utilizei aqui na carreira de pontos V cheio o barbante laranja mesclado. Você pode fazer a sua peça nas cores da sua preferência. Também utilizei uma agulha para crochê 3,5 e uma tesoura para cortes e arremate dos fios. Na primeira parte deste vídeo, eu fiz a base do tapete. Neste passo a passo, vamos fazer a segunda parte, dando sequência para o barbante laranja nas demais carreiras. Antes de continuar, quero agradecer você que já é inscrito aqui no canal, tenha assistido e compartilhado os vídeos com seus amigos e familiares e convidar você, que ainda não se inscreveu, a inscrever-se no canal. E ative o sino de notificações, para que você seja notificado, a todas as novidades postadas aqui no canal. E também quero convidar você a ser membro aqui no canal. Seja um apoiador e assim você estará ajudando para o bom crescimento do canal. Vamos ao passo a passo? passo a passo. Na primeira parte deste passo a passo, eu fiz a base do tapete no C. E passei a orientação para você, caso você deseje, fazer uma peça um pouco maior. Para uma passadeira pessoal, aí não dá para fazer as mesmas correções que eu orientei vocês, aumentando apenas de dois a três espacinhos aqui, ó. Onde eu termino esta flor, o motivo da flor. Se nós aumentarmos muitos, vai ficar muito distante, muito vago. Então, aí eu teria que estar trazendo o passo a passo da passadeira para vocês. Mas, para eu trazer o passo a passo da passadeira, pessoal, é muito importante que tenha aqui no canal pelo menos mil visualizações ou mais, tá bom? Na primeira parte, nós construímos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras. Essa é a nona carreira. Subo. Subo. Três correntes, formando o meu primeiro ponto alto. No espaço de uma corrente, um ponto alto. Eu vou construir uma carreira de pontos altos, trabalhando com um ponto alto no espaço de uma corrente, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto, onde eu estiver duas correntinhas, vou construir dois pontos altos, sendo um ponto alto para cada corrente. Vou seguir com esse padrão até chegar na parte arredondada da peça. Então, aqui tenho duas correntes, faço dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. No espaço de uma corrente, um ponto alto. Olha, pessoal, vim construindo pontos altos, seguindo o padrão que orientei vocês. No primeiro e no segundo espaço de duas correntes, fiz dois pontos altos. Aqui no terceiro espaço, para dar certo nas demais carreiras, a contagem dos pontos, eu faço apenas um ponto alto. É muito importante essa observação. Aí, sigo construindo ponto alto sobre ponto alto, e um ponto alto nos espaços de corrente, até chegar aqui, onde inicio a parte arredondada. Estou chegando na parte arredondada, nesse espacinho de duas correntes, construo dois pontos altos. Em todos os blocos, onde eu fiz um aumento no primeiro ponto alto, eu construo um aumento no primeiro ponto alto. Então, fiz dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. Sigo construindo ponto alto sobre ponto alto. No espaço de duas correntes, dois pontos altos. Estou no segundo bloco, no primeiro ponto alto, um aumento. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto alto. E sigo construindo ponto alto sobre ponto alto. Vou dar uma adiantada, e já volto. Eu dei uma adiantada, e parei aqui para explicar pra vocês. Segui construindo ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos no espaço de duas correntes, sempre fazendo um aumento no primeiro ponto alto de cada broquinho de pontos altos. Aqui, no penúltimo espacinho de duas correntes, para dar certo a contagem, eu faço três pontos altos. Ao invés de dois. Somente nesse espacinho, tá, pessoal? Aí, sigo construindo ponto alto sobre ponto alto, até o último ponto alto. Nesse último espaço de duas correntes, faço dois pontos altos. Eu já dei uma adiantada, eu já troquei as marquinhas para facilitar a explicação pra vocês. Aqui na parte reta... Do primeiro ponto alto, seguindo a base aqui, ó, da carreira inicial. Construindo ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto no espaço de uma corrente, e dois pontos altos no espaço de duas correntes. Lembrando que, em um espacinho, eu fiz a correção, construindo apenas um ponto alto, certo? Eu fiquei com um total de 41 pontos altos. Deste primeiro ponto, até o último ponto aqui, antes de iniciar a parte arredondada. Na parte arredondada, eu comecei a contar a partir da marquinha. Já aqui no primeiro espaço de duas correntes, até o espaço de duas correntes antes da próxima marquinha, eu fiquei com um total de 57 pontos altos. Se eu não tivesse feito três pontos altos aqui, ia dar uma quantidade de 56. Mas, como eu preciso de 57, então, eu acrescentei um ponto alto aqui no penúltimo espacinho de duas correntes, ok? Nesta parte reta, vou repetir o padrão que fiz na outra lateral, com uma única diferença. Eu vou fazer a diminuição de dois pontos altos, certo? Então, quando chegar aqui nesse primeiro espaço de duas correntes, eu faço apenas um ponto alto. No segundo, faço dois pontos altos. E no terceiro espacinho de duas correntes, eu faço apenas um ponto alto. Como assim, Val? Nesta lateral, eu fiz apenas uma diminuição. Então, eu fiquei com 41 pontos altos. Como vou fazer a diminuição de dois pontos aqui, eu vou ficar nessa lateral com apenas 40 pontos altos. As diminuições serão feitas aqui no espaço de duas correntes. Quando chegar na parte arredondada, siga o padrão da outra ponta, ficando com um total de 57 pontos altos nesta ponta também. Ok, pessoal? Vou dar uma adiantada. Na dúvida, volte o vídeo quantas vezes for preciso, pra que o seu trabalho fique perfeito. Observe que não está sobrando pontos e nem faltando ponto nas pontas. E a parte reta está perfeita. Prontinho, pessoal. Concluí a volta com um total de 197 pontos altos. Base perfeita nas laterais e nas pontas. Não ficou sobrando e nem faltando pontos. Olha que linda! Vou finalizar no primeiro ponto alto, na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Corto e arremato o fio, porque não vou trabalhar agora com essa linha. Vou fazer a troca de fio. Onde finalizei, vou introduzir a minha agulha por trás, nesse mesmo espacinho. Conduzir esse fio para trás. E dar uma laçadinha aqui, e só puxar e fazer depois o acabamento, certo? A próxima volta é uma repetição desta carreira. Vou construir uma carreira de pontos altos. Amarrei o fio onde finalizei a carreira, mas você pode amarrar aonde você desejar, ok? Suba aqui. Três correntes, formando o primeiro ponto alto. Sigo construindo ponto alto sobre ponto alto, já aproveitando, pessoal, para ir prendendo as sobras dos fios. Eu já vou conduzir os dois fios aqui, mas se você preferir, pode conduzir só o fio mostarda. Como já disse, é só uma repetição da carreira anterior. Então, não tem segredo. Eu vou adiantar toda a volta. E volto para finalizar junto com vocês. A única diferença é que aqui, na parte arredondada, em todas as vezes que eu fiz um aumento, no primeiro ponto alto, eu vou fazer um aumento também. Eu vou dar uma adiantada, quando chegar aqui, volto fazendo com vocês. Seguir construindo ponto alto sobre ponto alto, e mais uma vez, vou passar uma observação pra você. Se você esquecer... De fazer pontos aqui, pessoal. Exemplo. Finalizou a volta, deu aí 194 pontos altos, você precisa de 195. Não faça aumentos na parte reta. Os aumentos serão feitos somente na parte arredondada da peça, ok? Na parte reta, eu estou fazendo diminuição de pontos. Mas, eu fiz aqui somente na carreira anterior. Nessa daqui, estou fazendo só ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui na minha marquinha, sobre o primeiro ponto alto... Ponto alto sobre ponto alto, e no segundo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, ó, você observa que já inicia a parte dos bloquinhos. Então, no primeiro ponto alto, na carreira anterior, eu tenho um aumento. Nesse primeiro ponto alto, eu construo um aumento. Sigo construindo ponto alto sobre ponto alto. Toda vez que eu chegar na parte arredondada... No aumento, no primeiro ponto alto, vou construir um aumento. Nos demais pontos, estou construindo apenas ponto alto sobre ponto alto. Cheguei no próximo aumento. Então, aqui no primeiro ponto alto, dois pontos altos. E sigo construindo ponto alto sobre ponto alto, ok? Não tem segredo. Na dúvida, volte o vídeo quantas vezes for preciso para que o seu trabalho fique perfeito. Olha que legal. Não está faltando ponto, e não está sobrando. Vou dar uma adiantada, volto para concluir a carreira com vocês. Finalizei a carreira com um total de 207 pontos altos. Na terceira correntinha do primeiro ponto alto, finalizo com um ponto baixíssimo. Vou cortar e arrematar esse fio, porque a próxima volta vou fazer com outra cor. Você pode arrematar da forma que você já está acostumado, ou conduzir o seu fio para trás e fazer o acabamento depois, ok? E aí, eu sempre puxo aqui atrás e dou uma laçadinha. Observe que nem na parte reta e nem na parte arredondada está sobrando e nem faltando pontos. Se você está seguindo a receita direitinho, a contagem dos pontos que eu estou passando para você, seu trabalho é para ficar igual o meu. Procure não apertar muitos pontos e nem alargar muito, né? Soltar muitos pontos para não ficar deformado a sua peça. Vou amarrar o fio aqui, pessoal, um ponto alto antes do que eu finalizei. Mas, você pode amarrar no ponto alto da sua preferência, tá bom? Então, vou construir uma carreira de pontos V cheio. Eu dei o nome a esse ponto, pessoal, de ponto V cheio, tá? Então, inicia aqui com um ponto baixo, duas correntes, formando o primeiro ponto alto. Faço uma, duas, três correntes. Então, fiquei com um total de um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dou uma laçada, volto aqui, ó. Uma, duas, três. Na quarta corrente, entro duas agulhas, faço um ponto alto. Ficou assim. Dou uma laçada, volto aqui. Na primeira corrente, após o ponto baixo, faço mais um ponto alto, certo? Agora, dou uma laçada, venho no mesmo ponto alto, faço mais um ponto alto. Fiquei com o ponto V cheio. Por que cheio? Porque eu fiz o ponto V e mais três pontos altos, enchendo o ponto V, ok? Sem fazer correntes, eu vou contar aqui. Um, dois, três. No quarto ponto alto, dou uma laçada, entro duas agulhas, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes, laçada, vou atravessar a agulha aqui, de frente para trás, neste ponto alto, faço um ponto alto. Laçada, atravesso mais uma vez, de frente para trás, laço, faço um ponto alto. Laçada, volto no mesmo ponto, um ponto alto. Laçada, volto no mesmo ponto alto, formando o segundo ponto V cheio. Pulo três no quarto. Repito, um ponto alto. Três correntes. Laçada. Um ponto alto. Laçada. Dois pontos altos. Volto no mesmo ponto, um ponto alto. Vou fazer mais um com vocês. Um, dois, três. No quarto, um ponto alto. Três correntes. Laçada. Venho no ponto alto, atravesso de frente para trás, laço o fio. Construo um ponto alto, laçada, volto de frente para trás, um ponto alto. Laçada, volto no mesmo ponto, um ponto alto, ok? Vou seguir com esse padrão, trabalhando com os pontos V cheio por toda a carreira. Pronto, pessoal. Carreira concluída. Ficou perfeito. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, eu preciso fazer um pequeno ajuste. Você observa que restou para mim apenas dois pontos altos. E eu segui pulando de três em três. Então, aqui eu pulo apenas dois. Venho aqui, ó. Nesta correntinha, acima deste ponto alto de travessado, nós temos três pontos altos. Então, aqui, ó. Nessa correntinha. A primeira corrente que eu fiz das três correntinhas. Introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Corto e arremato o fio. Para arrematar, eu vou conduzir este fio, ó. Introduzo a agulha no mesmo lugar. Puxo o fio para trás, para fazer o arremate deste fio. Mas, você pode fazer o arremate da forma que você já está acostumado. Aqui, é só dar uma laçada e puxar. Certo? Deixa eu mostrar pra você como que ficou. Se no seu caso, você achar que ficou um pouco embabado, não tem problema, porque na próxima volta vai ficar perfeito. Olha que lindo que ficou, pessoal. Vou iniciar a próxima volta um ponto alto antes desse que eu finalizei. Eu pego o barbante. Mostarda. Introduzo nesse ponto alto. Dou uma laçada. Se preferir, pode dar duas laçadinhas. Ou dois nozinhos, como você preferir falar. Faço aqui um ponto baixo. Se preferir, pode subir três correntes. E duas correntes, formando o primeiro ponto alto. Laçada. Venho no ponto alto do próximo ponto V. Cheio. Faço um ponto alto. Sem fazer laçada, pessoal, aqui onde eu tenho as três correntes, eu não vou construir nada. Então, eu vou introduzir a minha agulha por baixo dessas três correntes, vindo de trás para frente. Tombo a minha agulha aqui, ó, no segundo ponto, para trás, desta forma. E laço aqui o fio, ó, passando por baixo dessas três correntes. Deixa eu fazer novamente aqui pra você acompanhar melhor. Eu tenho ponto V cheio, um, dois, três pontos altos aqui. Então, por trás, eu atravesso a agulha no primeiro. Tombo a agulha para trás no segundo. Laço o fio e passo por baixo das três correntes. Ou seja, do primeiro ponto alto. Fiquei com duas linhas na agulha, dou uma laçada, faço um ponto baixo. Venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Pulo para o próximo ponto V, um ponto alto. Vou fazer de novo, ó. Tenho as três correntes, introduzo a agulha por baixo, vindo por trás. Tombo a agulha aqui, ó, no segundo ponto alto. Levo ela para trás. Laço o fio, passo aqui, ó, por baixo das três correntes, ó. Faço um ponto baixo. Venho aqui. Conto um, dois. No último ponto alto, construo um ponto alto. Ok? Vou desmanchar aqui mais uma vez pra você acompanhar. Tenho as três correntes e dois pontos altos. Trago a agulha por baixo. Tomo no segundo ponto alto. Levo para trás, laço o fio, trago para frente, passando aqui, ó, por baixo das três correntes. Fico com duas linhas na agulha. Laçada, passo as duas formando um ponto baixo. Laço, venho aqui no último ponto alto, um ponto alto. Pulo para o próximo ponto V, um ponto alto. Fazer mais um com vocês. Atravesso a agulha por trás, por baixo das três correntes. Tomo no segundo ponto alto aqui. Passo por baixo das três correntes, faço um ponto baixo. Venho aqui no último ponto alto, um ponto alto. Passo para o próximo ponto V, cheio. Um ponto alto. Então, estou ficando com ponto alto aqui no último ponto alto e no primeiro ponto alto do outro ponto V, cheio. Vou seguir com esse padrão por toda a carreira. Se você achar necessário, pessoal, se você achar assim, ah, mas o meu ponto é apertado, vai ficar repuxado. Você tem a opção de trabalhar com esse padrão aqui, ó. Mesmo nas laterais, tá? Uma corrente. Atravesso a agulha por baixo das três correntinhas. Tomo para trás, laço o fio, faço um ponto baixo. Uma corrente, venho no ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto V, um ponto alto. Ok? Para ir soltando o seu ponto, para não ficar remontoado. Eu vou fazer a volta toda, depois volto falando para vocês, se foi necessário, eu dar espaços de uma correntinha e quantos espaços eu fiz de uma corrente, ok? Porque tem que ficar bem natural, pessoal. Não pode ficar nem repuxando muito encolhido, mas também não pode ficar embabado. Na medida que você vai construindo os pontos, você vai observando, tá bom? Se tá sendo... Se o seu trabalho tá pedindo correntinhas ou não. Independente de onde você estiver trabalhando. Depois, a gente faz as correções necessárias na próxima volta. Olha, pessoal, eu segui as orientações que passei pra vocês. Mas, na medida que eu fui trabalhando os pontos, eu percebi que foi ficando um pouquinho repuxado. Então, eu desmanchei e fiz como eu orientei vocês. Dois pontos altos, uma corrente antes e uma corrente depois dos pontos baixos, ok? Vou fazer aqui mais um pedacinho antes de finalizar com você. Olha que lindo que vai ficando isso, pessoal. Vai ficando um efeito muito bonito mesmo. Eu amei fazer esse ponto. Olha, então, fiz aqui dois pontos altos. Faço uma corrente. No início, eu tinha iniciado sem uma correntinha de separação. Mas, como eu disse pra vocês, ficou um pouco repuxado. Eu desmanchei e resolvi fazer toda a volta com uma correntinha de separação. Antes e depois dos pontos baixos. Agora, introduzo aqui por baixo das três correntes. No primeiro ponto alto, atravesso para trás. Laço o fio, passo pelas correntes, faço um ponto baixo. Uma corrente. E construo um ponto alto neste ponto alto, um ponto alto no próximo ponto alto. Novamente, uma corrente, atravesso a agulha pela corrente. Alcinha de três correntes, trago novamente, faço um ponto baixo. Um ponto baixo, uma corrente, sobre o ponto alto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. Atravesso a agulha por baixo da alcinha de três correntes. Levo ela para trás, passo novamente pela alcinha, faço um ponto baixo. Uma corrente e vou finalizar aqui, ó. Na terceira corrente do primeiro ponto alto. Eu trabalhei a volta toda na parte reta e na parte arredondada da peça. Ou seja, nas pontas, com o mesmo padrão, sem nenhuma alteração, tá, pessoal? Dois pontos altos, entre um ponto vecheio e outro. E aqui, ó, na alcinha de três correntes, um ponto baixo. Então, os pontos altos ficam para frente e o ponto baixo atrás da alcinha de três correntinhas. Concluída a carreira, corto e arremato o fio. Vou conduzir o fio para trás, no mesmo lugarzinho que eu finalizei, ó. Introduz a agulha, laço ele para trás para fazer o acabamento. Mas, você pode fazer o acabamento do fio da forma que você já tá acostumado. Agora, você que é iniciante, pode fazer como eu estou fazendo aqui. Conduzido para trás, dou uma laçadinha. Vou deixar para fazer o acabamento quando eu concluir a peça. A próxima volta, vou fazer de pontos altos. Na parte reta, nós vamos ter que seguir o padrão... Que nós fizemos na carreira de pontos altos aqui, pessoal. Certo? Na lateral que eu fiquei com 40 pontos altos, eu vou ter que ficar com 40 pontos altos aqui. E na lateral que você ficou de marquinha a marquinha com 41 pontos altos, você deixa 41 pontos altos. Ah, Val, mas como que eu vou saber? Siga mais ou menos se baseia. Não tem problema se der 41 aqui ou 41, um pontinho depois não, tá? Eu vou me basear mais ou menos aqui, ó. Neste ponto alto. Tá vendo, ó? Da marquinha. E vou amarrar o fio. Você pode fazer um ou dois nozinhos, se você preferir. Faço um ponto baixo e duas correntes, formando o primeiro ponto alto. No espaço de uma corrente, construo um ponto alto. Sobre o ponto baixo, eu não vou fazer ponto alto, tá, pessoal? E sigo com esse padrão. Um ponto alto no espaço de correntes e ponto alto sobre ponto alto. Quando estiver para completar, você conta aqui, ó, nessa lateral que eu estou trabalhando. Na minha peça, essa lateral ficou com 41 pontos altos. Então, quando eu estiver quase completando os 40 pontos altos, eu vou ver se vai dar até a próxima marca, ou se eu vou precisar fazer um ponto alto a mais sobre o ponto baixo. Eu vou construir os pontos e já volto pra mostrar pra você como que ficou. Ó, pra mim, deu certinho, pessoal. Da onde eu iniciei, até aqui a minha marquinha, ó, baseando neste ponto da marquinha, 41 pontos altos. Então, eu não precisei fazer nenhum ponto alto sobre nenhum ponto baixo, ó. Em todos os pontos baixos, eu não construí pontos altos. Construir pontos altos somente ponto alto sobre ponto alto e nos espaços de uma correntinha, certo? Aqui na parte arredondada da peça, você vai trabalhar segundo o seu trabalho vai pedindo. Iniciei fazendo um ponto alto somente nos espaços de uma corrente e ponto alto sobre ponto alto. E vá observando se não começa a levantar. Se começar a levantar, aí você começa já a construir pontos sobre o ponto baixo também, ó. Vou fazer uma aqui. Eu construí aqui, olha, pessoal. Depois da minha marquinha, eu pulei apenas o primeiro ponto baixo. E eu já fiz um ponto alto aqui, ó, no segundo ponto baixo. E eu vou trabalhar mais um tanto assim, ver se não vai sobrar pontos. Se começar a sobrar, eu volto a trabalhar com pontos altos somente nos espaços de uma correntinha, ok? Então, no espaço de correntes, um ponto alto. Sobre o ponto baixo, um ponto alto. Isso eu estou fazendo somente nas pontas. No espaço de correntes, um ponto alto. Sobre cada ponto alto, um ponto alto. Vou dar uma adiantada aqui e volto mostrando pra vocês como ficou, tá bom? Porque não pode ficar levantando pra cima, mas também não pode ficar embabando. Ó, estou concluindo aqui a parte arredondada da peça. Então, do outro lado, antes da marquinha, eu deixei um ponto baixo sem construir ponto alto. Desse lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, faço aqui um ponto alto, pulo o ponto baixo no espaço de correntes, um ponto alto. Sobre cada ponto alto, um ponto alto. Eu vou passar pra você a contagem de pontos que eu fiquei na parte arredondada da peça. A partir da minha marquinha, tá, pessoal? Que seria este ponto aqui, ó. Eu fiquei com um total de 77 pontos altos, pessoal. Trabalhando com pontos altos em todos os espaços de uma corrente. E um ponto alto sobre cada ponto baixo, certo? Ponto alto sobre ponto alto, um ponto alto sobre as correntinhas. E um ponto alto sobre cada ponto baixo. Então, a contagem eu fiz dessa forma. A partir do primeiro ponto alto, contei 41 pontos altos, que é a parte reta. E mais 77 pontos altos da parte arredondada. Na dúvida, volte o vídeo quantas vezes for necessário, pessoal. Pra que você não se perca aí no seu trabalho. O importante é que você fique com a mesma quantidade de pontos numa ponta, você fique na outra ponta, ok? Não vá deixar também aqui muito diferente na parte reta, porque senão a peça vai ficar deformada. Se acontecer que você deixou uma mais de um lado, ou uma mais do outro, isso aí não vai dar muita diferença, ok? Vou concluir a volta na terceira correntinha do primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. A próxima volta, eu vou trabalhar com alcinhas. Aonde finalizei aqui, introduz a agulha, no mesmo espacinho, faço um ponto baixo. Pois faço uma, duas, três correntes. Pulo dois pontos altos, no próximo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Pulo dois, no próximo, um ponto baixo. Três correntes. Pulo dois, no próximo, um ponto baixo. Nós vamos trabalhar com múltiplos de três alcinhas de correntinhas para dar certo a próxima volta, tá, pessoal? Então, independente da contagem que você fez os seus pontos aí, você vai se basear em múltiplos de três alcinhas de três correntes. Ah, Val, mas não vai dar certo, eu tô chegando no final, o que que eu faço? Não deu certo aqui. Pra pular dois, pule apenas um. Certo? O importante é que dê certa a contagem de múltiplos de três em três alcinhas. Porque senão, não vai dar certo no final da carreira, tá, pessoal? Eu não sei se você fez mais pontos, ou se você fez menos pontos, né? Então, não tem como eu passar pra você a quantidade X que você vai ter que fazer de alcinhas aí no seu trabalho. Eu vou adiantar aqui as minhas e volto mostrando pra você como que eu fiz. Independente de qualquer situação, se você tiver que diminuir pontos, não diminua na parte reta, tá, pessoal? Diminua aqui, na parte arredondada da peça. Como assim, Val? Vai faltar alcinha no final. Você desmancha e diminui aqui. Em vez de pular dois, pula um, tá bom? Segui construindo alcinhas de três correntes, sempre pulando dois pontos altos na carreira de base. Cheguei aqui na última alcinha. Aqui na última alcinha... Eu finalizei com três pontos altos, tá, pessoal? Então, eu pulo esses três pontos altos no ponto baixo inicial, faço um ponto baixíssimo. Olha, ficou perfeito. Nas laterais e nas pontas. Eu fiquei com um total de setenta e oito alcinhas de três correntes. A única correção foi aqui no final. Que, ó, em vez de eu pular dois pontos altos, eu tive que pular três. Ok? Se no seu caso faltou um ponto, você pode pular apenas um. Se sobrou, como o meu, você pula os três. A próxima volta, eu vou fazer de leques de sete pontos altos. Então, venho aqui dentro da alcinha, construo um ponto baixo e duas correntes, formando o primeiro ponto alto. A seguir, mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com o primeiro construído, sete pontos altos. Sem fazer correntes, eu venho aqui no primeiro espaço de correntes, construo um ponto baixo. Subo três correntes, pulo para o segundo espaço de correntinha. Pulo para o próximo espaço de correntes, construo um ponto baixo. Por que nós temos que trabalhar com múltiplos, pessoal, de três alcinhas? Porque em uma alcinha, vou construir o leque e tem que ter duas alcinhas pra poder fazer essa alcinha aqui, que eu acabei de fazer aqui, ok? Agora, na próxima alcinha, inicio novamente, o próximo conjuntinho. Um leque com sete pontos altos. Independentemente da quantidade de alças que você ficar na sua peça, seja uma peça maior ou uma passadeira, você tem que trabalhar com conjuntinhos de três alcinhas de três correntes. Se não, não dá certo nessa volta. Três, cinco, seis e sete. Venho na alcinha, um ponto baixo. Três correntes, pulo para a próxima alça, um ponto baixo, ok? Vou trabalhar com esse padrão por toda a carreira. Se o seu ponto for muito apertado na ponta, ou seja, na parte oval da peça, se for necessário deixar um espacinho de corrente aqui, antes do ponto baixo, pode deixar, certo? Como assim, Val? Fiz os sete pontos altos, mas tá virando muito, antes de fazer o ponto baixo, faça uma correntinha. E depois do outro ponto baixo, mais uma correntinha antes de fazer o outro leque. Cheguei no final da carreira. Faço aqui três correntes. Na última alcinha, um ponto baixo. No primeiro ponto alto, na terceira corrente, introduzo a agulha, faço um ponto baixíssimo. Vou cortar e arrematar o fio. Eu estou conduzindo o fio para trás, mas você, como eu já disse, pode fazer o arremate como você está acostumado. Onde finalizei, no mesmo espacinho, puxo para trás. Dou uma laçada aqui, olha. E puxo. Se você seguiu o passo a passo, como eu fui orientando, o seu trabalho vai ficar perfeito. Não vai ser necessário fazer nenhuma correção, nenhuma alteração, nem nas pontas e nem na parte reta da peça. Fiquei com um total de 26 leques por toda a volta. A última carreira, eu vou fazer com o fio mostarda. Você pode amarrar aonde você preferir, tá? Em qualquer beca, em qualquer ponto alto. Vou fazer aqui... Três correntes. Uma, duas, três. Formando o primeiro ponto alto. Mais uma corrente para virar. Então, fiquei com um total de quatro correntes. Se você quiser iniciar com um ponto baixo e três correntinhas, também pode. No segundo ponto alto, introduz a agulha. Faço um ponto alto. Uma corrente. No terceiro ponto alto... Um ponto alto. Subo uma, duas, três correntes. Volto aqui, pego as duas linhas, dou uma laçada. Faço um ponto baixo. Formando um picô. Pulo o próximo ponto. No quinto ponto alto, faço um ponto alto. Uma corrente. No sexto, um ponto alto. Uma corrente. No sétimo e o último ponto alto do leque, um ponto alto. Ficou assim, ó. Vou fazer uma corrente. Venho aqui no espaço de três correntes, um ponto baixo. Uma corrente. Venho no próximo leque, no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente. No próximo, um ponto alto. Subo três correntes. Pego as duas linhas, laço, passo e faço um ponto baixo. Formando um picô. Pulo um, no próximo, um ponto alto. Uma corrente. Uma corrente. Um ponto alto. Uma corrente. E no último ponto, um ponto alto. Uma corrente. No espaço de correntes, um ponto baixo. Vou trabalhar com esse padrão por toda a volta da carreira. No primeiro, e no segundo, e no terceiro ponto. Um ponto alto, separados por uma corrente. Depois, faço um picô. Pulo o quarto ponto. Quinto, sexto e sétimo ponto. Faço ponto alto sobre ponto alto, separados por uma corrente. Entre um leque e outro, fiz uma corrente, um ponto baixo na alcinha de correntinhas, e uma corrente antes de iniciar o outro leque. Como não tem segredo, vou adiantar e volto para concluir a volta com vocês. Cheguei no final da carreira, fiz aqui o último leque com seis pontos altos, separados por uma corrente e um picô. Faço uma corrente, na última alcinha de três correntes, um ponto baixo. Uma corrente, no primeiro ponto alto, na terceira correntinha, entre os dos agulhas, faço um ponto baixíssimo. Corto e arremato o fio. Eu estou fazendo o arremate desta forma, conduzindo o fio aqui, ó, para trás. Introduzo a agulha no mesmo lugar que finalizei, puxo o fio para trás, dou uma laçadinha. E depois, é só fazer o acabamento do fio, ok? Coloquei... E está pronto o tapete Lucy. Particularmente, eu amei muito o resultado final. Tenho certeza que você vai ficar apaixonada por esse modelo, por esse ponto. Esse tapete eu criei, eu achei que não ia dar nada. Mas, depois que eu vi ele pronto, eu simplesmente fiquei apaixonada, pessoal. Porque é uma receita que se você seguir direitinho, você vai ver que não sobra e nem falta pontos. Nem na carreira de pontos altos, nem nesta carreira onde eu trabalhei os pontos vezes cheio. Espero que você tenha gostado de mais esse passo a passo. E até o próximo videoaula. E até o próximo videoaula.